Olá pessoal, aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto. Já deixe seu like e se inscreva no canal para receber vídeos e conteúdos incríveis sugeridos por vocês. E conte um assunto que eu te conto na história. Ah, se vocês gostarem do tema, leia os livros que eu deixei na descrição desse vídeo. Existem vários documentários a respeito da Futebol Getúlio. Nas plataformas digitais, um que eu recomendo chama Getúlio, que mostra o final do seu último governo. Vamos lá para o assunto de hoje, que é... Getúlio Vargas, mãe dos ricos e pai dos pobres. Getúlio Dornelis Vargas foi um advogado político brasileiro líder da Revolução de 1930 e pós-fim à República Velha, depondo Washington Luiz e impedindo a posse do presidente Júlio Prestes. Foi presidente do Brasil por dois períodos, sendo o primeiro de 1930 a 1945 e o segundo de 1951 a 1954, quando suicidou-se. Getúlio era chamado pelos seus simpatizantes de pai dos pobres e pelos seus opositores mãe dos ricos, devido à aprovação de uma legislação trabalhista e políticas sociais adotadas sobre seu governo. Sua doutrina e estilo político foram denominados de Getulismo ou Varguismo. Até hoje, foi o único presidente que chegou ao poder de forma indireta e direta, e foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria no dia 15 de setembro de 2010. Nasceu em 19 de abril de 1882, no interior do Rio Grande do Sul, no município de São Borja, filho de Manuel Nascimento Vargas e Cândida Francisca Dornelis Vargas. Curiosidade, pessoal. A revista O Globo, que fez uma série de entrevistas com Getúlio em 1950, antes da campanha eleitoral, contou que Getúlio tinha corrigido os repórteres, dizendo que tinha nascido em 1883, né? Getúlio Vargas provém de uma família de fazendeiros na zona rural da fronteira com a Argentina. Manteve-se sempre ligado a princípios e atividade econômica dos pampas, pecuária, no caso, né? E assim iniciou seu discurso em Uberaba durante essa própria campanha de 1950, dizendo o seguinte, Quero que saibam que lhes vou dizer as coisas na linguagem simples de companheiro. Nossa conversa será do jeito estilo daqueles que fazendeiros costumam lhes dizer de pé junto à porteira ou ao curral. Bem populista, não é, pessoal? A eleição para presidente da república foi realizada no dia 1º de março de 1930, vencida aí, no caso, por Júlio Prestes. A aliança liberal acusou o pleito de fraude. Borges Medeiros reconhecia a vitória de Júlio Prestes, alegando que fraude houve de ambos os lados, né? Houve fraude de norte a sul do país. Getúlio obteve, no caso, 100% dos votos lá no Rio Grande do Sul. Impossível, né, pessoal? 100% dos votos. Os partidários da aliança liberal continuaram indignados e o assassinato de João Pessoa acabaria por ser o estopim da Revolução de 1930 que levaria Getúlio Vargas ao poder através de um golpe militar. Após tomar o poder através desse golpe e instaurar uma ditadura, Getúlio usufrui de poderes quase ilimitados. E, aproveitando-se deles, começou a tomar políticas de modernização do país. Ele criou, por exemplo, novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, da Indústria do Comércio, o Ministério da Educação e Saúde e nomeou interventores federais. Na prática, os estados perdiam grande parte da sua autonomia e política para o presidente. Continuou com a política de valorização do café, mandando o pessoal queimar toneladas no início do seu mandato. No intuito de manter os preços internacionais do café elevados e criou também o Conselho Nacional do Café, o Instituto do Cacau, atendendo, assim, algumas das reivindicações das oligarquias cafeeiras. Getúlio Vargas é acreditado, nesta época, pela lei de sindicalização, que vinculava todos os sindicatos brasileiros indiretamente por meio da Câmara dos Deputados ao presidente. Vargas pretendia, assim, tentar ganhar o apoio popular para que esses o apoiassem em suas decisões. Na era Vargas, houveram grandes avanços na legislação trabalhista brasileira. Muitos deles não são devidos exatamente a Getúlio Vargas, cujo crédito maior é a criação da CLT, em 1941, mas sim por parte dos parlamentares constituintes desse período, leis que perduram até os dias de hoje, e a maioria dos direitos trabalhistas, tá, pessoal? E em 1931, do início, né, do governo Vargas, ele derruba a Constituição brasileira, reunindo enormes poderes no Brasil, e isso despertou a indignação dos opositores, principalmente a oligarquia cafeeira, a classe média paulista, que estavam desgostosos com o governo getulista. A perda da autonomia estadual, com a nomeação de interventores, desagradou e muito os paulistas. Por mais que Getúlio tenha percebido esse erro, eles já estão arquitetando uma revolta armada, a fim de defender a criação de uma nova Constituição. E quando quatro jovens estudantes paulistas são assassinados no dia 23 de maio de 1932, diversos edores da sociedade paulista se unem ao movimento constitucionalista. E no dia 9 de julho deste mesmo ano, a revolução explode em todo o Estado. Os paulistas contavam com apoio de tropas do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, mas Getúlio foi mais rápido, que conseguiu reter essa aliança, isolando São Paulo no seu Estado. Sem agora qualquer apoio, os flancos paulistas ficaram vulneráveis. E o plano rápido de conquista do Rio de Janeiro transformou-se em uma tentativa desesperada de defender seu território estadual. Sem saída, o Estado se rendeu. Mesmo com a vitória militar, Getúlio Vargas atendeu alguns pedidos dos republicanos e aprovou a Constituição de 1934. Os paulistas, chefiados por Isidoro Dias Lopes, permaneceram isolados, sem adesão das demais unidades, excetuando um pequeno grupo de militares vindas lá do Mato Grosso. Em 1933, Getúlio Vargas convoca a Assembleia e, em 16 de julho de 1934, promulga a nova Constituição, trazendo muitas novidades, como o voto secreto, o ensino primário obrigatório, o voto feminino e diversas leis trabalhistas. Foi a primeira vez que as leis trabalhistas estavam ali na nossa Constituição. O voto secreto significou o fim do voto aberto da República Velha, quando os coronéis tinham a oportunidade de controlar os votos. Na nova Constituição, estabeleceu também que o primeiro presidente seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. No dia seguinte, lógico, né, a promulgação da Constituição, foi realizada a eleição e, adivinha quem ganhou? Getúlio Vargas foi o vitorioso. Nesta mesma época, duas vertentes políticas começaram a influenciar a sociedade brasileira. De um lado, a direita, denominada Ação Integralista Brasileira, A e B, defensores de um Estado corporativista inspirado no fascismo de Mussolini. E, do outro lado, crescia a força da esquerda, chamada Aliança Nacional Libertadora, ANL, patrocinada pelo regime comunista da União Soviética. Esses partidos possuem agora um caráter nacional, diferentemente dos partidos da República Velha, que representavam apenas os Estados. Essa tendência de caráter nacional elas persistem até nos dias de hoje. Getúlio Vargas e o alto comando das Forças Armadas sempre se mostraram contra o comunismo. O PCB, que surgiu em 1922, havia criado a Aliança Nacional Libertadora, mas Getúlio Vargas a declarou ilegal e a fechou. Assim, em 1935, a ANL montou a Intentona Comunista, uma revolta contra Getúlio Vargas. E, em 1937, os integralistas forjaram o Plano Coin, em que dizia que os comunistas planejaram uma revolução maior ainda e mais bem arquitetada do que aquela de 1935 e teria o grande apoio do Partido Comunista da União Soviética. Os militares e boa parte da classe média apoiavam as ideias de um governo mais fortalecido para espantar a ideia do governo comunista no Brasil. Com o apoio militar e da população, Getúlio Vargas derrubou a Constituição de 1934 que ele mesmo tinha feito e declarou o Estado Novo. A Constituição de 1937 que criou o Estado Novo, Getulista, tinha um caráter centralizador e muito, e muito autoritário. Ela suprimiu a liberdade partidária, a independência entre os três poderes e o próprio federalismo que existia no país. Vargas fechou o Congresso Nacional e, pessoal, vocês não sabem o que eles criaram. Criou no lugar um Tribunal de Segurança Nacional. Os prefeitos passaram a ser nomeados pelos próprios governadores e o governador pelo próprio presidente. Imagina, né, pessoal? Foi criado, nesse tempo aí, a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha o intuito de projetar Getúlio Vargas como o pai dos pobres e salvador da pátria. Curiosidade, pessoal! Vargas gerou centenas de milhares de empregos para classes mais pobres e criou várias oportunidades de negócio para os mais ricos. Por isso que Vargas pode ser visto como mãe dos ricos e pai dos pobres. E, durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo do ano de 1942, as marinhas da Alemanha nazista e da Itália fascista estenderam a Guerra Submarina às águas do Atlântico Sul, atacando os navios de bandeiras de todos os países que haviam ratificado o compromisso com a Carta do Atlântico. E, nesta época, pessoal, os japoneses atacaram os Estados Unidos, o que obrigou o Brasil a apoiar os americanos. Durante todo o primeiro semestre, vários navios mercantes brasileiros foram afundados, supostamente, por submarinos alemães, não apenas lá no Atlântico Sul. Devido ao olarde dessas ataques pela imprensa, a população brasileira saiu às ruas para exigir do governo que reagisse à declaração de guerra. E os Estados Unidos já tinham planos para invadir o Nordeste brasileiro caso Vargas insistisse em manter o Brasil neutro, mesmo com a atitude passiva do ponto de vista diplomático, o estado de guerra se mostrou irreversível quando aviões da FAB passaram a atacar qualquer submarino alemão e italiano que fosse avistado. Apenas entre os dias 15 e 21 de agosto de 1942, cinco navios foram torpedeados na costa nordestina. No final daquele mês, o Brasil se uniu formalmente aos aliados, declarando guerra à Alemanha e à Itália. Em meio a incentivos econômicos e à pressão diplomática, os americanos instalaram-se bases militares no Nordeste brasileiro. E a participação do Brasil na guerra contra o fascismo acabou tendo um peso significativo para o fim do Estado Novo. E o Manifesto dos Mineiros, que ocorreu em 1943, foi o primeiro documento político feito de forma aberta e que marcou o início da oposição contra o Estado Novo. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas renunciou à presidência antes que fosse deposto por um golpe militar, sendo conduzido ao exílio na sua cidade natal de São Bórgia. E no dia 2 de dezembro do mesmo ano, foram realizadas novas eleições, tanto para o parlamento quanto para a presidência. Getúlio Vargas foi eleito senador e assim é o fim da Era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 voltaria à presidência pelo voto popular. No intervalo de 1945 a 1950, Getúlio foi afastado do poder sem sofrer nenhuma punição, nem mesmo exílio, como ele fez com o presidente Washington Luiz ao depô-lo. Apoiou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro de guerra durante o Estado Novo. Este apoio, pessoal, era uma das condições negociadas por Getúlio para que ele não fosse exilado. Durante esse período, Getúlio foi muito assediado por partidários para retornar à vida pública, especialmente por Adhemar de Barros e Hugo Borch. A amizade com o jornalista Samuel Weiner também foi decisiva para a volta à política. Sua nova candidatura foi lançada no dia 19 de abril, depois da candidatura de Eduardo Gomes, da UDN. Getúlio disse naquela data Se o meu sacrifício for para o bem do Brasil, levai-vos convosco. Então, Getúlio foi eleito presidente da República como candidato do PTB em 3 de outubro de 1950, tomando posse no dia 31 de janeiro de 1951 no Palácio do Catete, sucedendo, então, o presidente Dutra. Getúlio teve um governo tumultuado devido a medidas administrativas que tomou as acusações de corrupção que atingiram o seu governo, a um polêmico reajuste do salário mínimo de 100%, que ocasionou um protesto público em forma de manifesto à nação dos militares contra o governo e, em seguida, a demissão do ministro do trabalho, João Goulart. E, em 5 de agosto de 1954, um atentado a tiros em Copacabana, no Rio de Janeiro, mata o major Rubens Florentino Vaz da Força Aérea Brasileira a FAB e, fere no pé, Carlos Lacerda, um jornalista membro da UDN que fazia forte oposição a Getúlio Vargas. O atentado foi atribuído a Alcino João do Nascimento, membro da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Por causa do crime na Rua Tonelheiro, Getúlio foi pressionado pela imprensa e pelos militares a renunciar-se à presidência. Vargas concorda em se licenciar sobre algumas condições. Deliberou o presidente Getúlio Vargas entrar em licença desde que seja mantido a ordem e os poderes constituídos. Em caso contrário, persistiria inabalável no propósito de defender suas prerrogativas constitucionais com sacrifícios se necessário de sua própria vida. Então, Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no coração em seus aposentos no Palácio do Catete na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. Há quem diga que o suicídio de Getúlio Vargas adiou um golpe militar que pretendia depô-lo. O golpe militar só veio ocorrer em 1964. Isso daí é assunto para um próximo vídeo, hein, pessoal? Para outros, o suicídio de Getúlio Vargas fez com que ele passasse da condição de acusado à condição de vítima. Isso teria preservado a popularidade do trabalhismo e do PTB e impedido Café Filho, sucessor de Getúlio, por falta de clima político, de fazer uma investigação aprofundada sobre as possíveis irregularidades do último governo de Getúlio Vargas. E, por fim, o clima de comoção popular devido à morte de Getúlio teria facilitado as eleições de Juscelino Kubitschek à presidência da República e João Goulart de Ango à vice-presidência. JK, em 1955, derrotando a UDN, adversário de Getúlio. JK e João Goulart são considerados por alguns como os dois herdeiros políticos de Getúlio Vargas. Pessoal, com certeza aconteceram muitos fatos que eu, por algum motivo, esqueci de comentar. mas gostaria de agradecer todos aí que ficaram até aqui assistindo o vídeo. Já deixe seu like, compartilhe, comenta aí qual é o assunto que você gostaria de ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus, obrigado e valeu, pessoal!